Amanhã depois, nessas horinhas de sono profundo, você vai conseguir pensar melhor em tudo. Confie em mim. E por consequência, sente ela massageando seus braços, as virilhas. Relaxa suas coxas. Você sente ela passando pelos seus joelhos, pela sua canela. Em seguida, ela desce. Massageia e acaricia a pontinha dos seus dedos. E agora, só sobrou você. Nada de preocupações. Relaxa. Ah, claro. Mas também sonhar inconscientemente com a solução de muito desúspio. Feche os seus olhinhos. Feche os seus olhinhos. Feche. Feche. Oi, meu bem. Tudo bem? Bem, no vídeo de hoje estou trazendo uma meditação para o seu relaxamento, relaxamento. Eu já deixei o ambiente bem escurinho para o seu conforto, mas eu também deixei uma luzinha colorida lá atrás para ficar mais aconchegante. Espero que você goste. Então agora, por favor, deite-se em uma posição confortável. Espiche as costas, relaxe-se, espiche as pernas, solte toda a sua musculatura, liberando todas as tensões musculares, musculares, musculares. Pare um pouco e apenas respire fundo ou não, como você preferir. Eu particularmente não consigo relaxar com as respirações fundas, se você é que nem eu. Mantenha a sua respiração normalmente, apenas se concentrando e tendo total percepção do que você está fazendo com o seu corpo. Solte seus braços e perceba aonde você ainda não se permitiu relaxar. Agora, solte completamente o peso do seu corpo sobre o colchão. e sinta uma leveza e tranquilidade após soltar todo o seu peso. Preste muita atenção nos sons que estão ao seu redor. Tente identificar esses sons, mesmo estando de olhos fechados. Sons de carro, sons de pássaros, talvez o som da sua geladeira ou do seu computador. feche os olhos agora e tente identificar todos esses sons, sons, sons. Se onde você está, não tem nenhum tipo de som, se concentre na melodia do silêncio. Se você se concentrar bastante, você vai conseguir escutar. Para mim, quando eu fico muito tempo em silêncio, num lugar que está totalmente calmo, eu começo a escutar um barulhinho tipo um chiadinho. Na verdade, eu não sei reproduzir este som, mas é um som contínuo. Agora, você vai visualizar uma luz. da cor que você preferir. Visualize uma bola de luz nessa cor. Uma bola bem grande o suficiente para envolver todo o seu corpo. No final, ela vai passar por todo o seu corpo. Imagine esta bola. Imagine esta bola. E agora, imagine ela descendo sobre a sua cabeça. massageando todos os seus órgãos. E por onde esta bola estiver passando, você vai relaxando, soltando toda a sua tensão. Então, você não vai mais sentir dor. Você vai relaxar como você nunca relaxou na vida. E esta bola, ela passa pelo topo da sua cabeça. Por cima dos seus olhos, contorna o seu nariz. Massageia as suas bochechas. Passa pela sua boca. Envolve o seu pescoço. Você sente ela passar pelos seus ombros. E por consequência, sente ela massageando seus braços. Suas mãos. Seus dedos. Ela desce pelo seu peito. Desce. Passa pelas costelas. Massageia a sua barriga. Massageia a sua barriga. Encosta nas suas virilhas. Relaxa as suas coxas. Desce. Você sente ela passando pelos seus joelhos. Pela sua canela. Em seguida, ela desce para o seu pé. Massageia e acaricia a pontinha dos seus dedos. E é claro que ela também vai passar na sola do seu pé. Fazendo toda a estrutura corporal relaxar. E nesse momento, você imagina uma onda no mar. Uma onda bem grande. Bem alta. E você vai ver ela se desmanchar. Subindo e se desmanchando. Mas nesse momento, se transformam nessa onda. E você consegue visualizar toda a sua preocupação desaparecendo de um segundo para o outro. Você consegue. Você consegue sentir o toque da areia nos seus pés. E o som do vento. E nisso, você vê a onda se aproximando de você. Ela vai subindo. E desceu. Ela vai subindo. E prontinho. Ela já desapareceu. E levou com ela todas as suas preocupações. Todas. 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 E agora. Só sobrou você. Nada de preocupações. E então agora. Você tem a chance. De relaxar. E descansar. Profundamente. Nessas horinhas que você tem até acordar. E este tempo. Vai servir. Para você relaxar. Claro. Mas também. Sonhar. Inconscientemente. Com as solas de muitos de seus problemas. Não significa que amanhã você vai acordar e se lembrar. Mas com certeza. O seu inconsciente. Ele vai estar captando. Muitos sinais. E muitas. Mensagens. 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 E amanhã. Depois. Nessas horinhas de sono. Profundo. Você vai conseguir. Pensar melhor. Em tudo. O que você tem. Para pensar. Confia em mim. Agora. Feche os seus olhinhos. Feche os seus olhinhos. Feche. 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 E permita-se. Relaxar. Feche. Feche. Feche.